Música 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 Tudo olhando para mim Esperando descer do carro Música Está chegando na luzineta É show papai Música Agora descer, mas eu não sei, espera lá Aqui é ruim de parar, viu Aqui é ruim de parar, porque não tem acostamento A pista E também para a casa da luzineta ali não desce Porque fica muito alto o carro É, para o carro descer fica muito alto ali, ó Olha as feras lá, ó Aí pessoal, cheguei na casa de dona Dona luzinete Olha o que eu encontrei aqui, ó O filho dela Que é pedreiro também Falou que se chegar o material Vai ajudar na obra também Isso é muito importante Já trabalhou algumas vezes na rua, né? Ou ainda trabalha direto, né? Só que eu sei que o material é difícil O material é caro Mas com a ajuda de muitas pessoas, né? Eu tenho três obras na frente Eu tenho Dona Estou terminando Priscila Tenho Cosminho Tem o Neuza E tem o menino da sexta Então terminando essas obras Com fé em Deus 2002, começou agora, né? 2022, né? Toda hora eu falo 2020 2002 Mas é 2022 2021 para frente É Pronto Tá aí a esfera Eu não quero vocês descalços mais não Eu trouxe chinela aí para vocês, né? Para vocês, ó Não tirei nada sem ela A esfera lá Viu? Então eu vou lá mostrar os presentes para você Foi um prazer lhe conhecer Igualmente Fico muito feliz de você estar aí acompanhando o canal De... De agradecer a gente por... A gente estar ajudando sua mãe Fico feliz, contente E agradeço bastante É isso aí Por ter fazendo essas doações aí para todo mundo E realmente a gente só tem a agradecer a Deus E por aparecer umas pessoas É... Umas pessoas diferentes de muitas gente, né? Que tem por aí, né? É verdade Porque tem muita gente Quanto mais cresce, quer É, é verdade Fobre se for preciso Passa por cima com carro E infelizmente Realmente está aparecendo essas oportunidades Para muitas pessoas que precisam Deus é bom, né? Deus é maravilhoso Então vamos aqui E aí, cara? Tá boa? Se anima, mulher Se anima Vamos para cá, vamos para cá Ô, Dona Luz Neto Chega aqui Tá bom Vista aí Uma roupa no menino pequeno Esses meninos só levam Ô, meu Deus do céu Não tem jeito não Dona Luz Neto Olha Vem aqui, ó Abri esses presentes aqui para vocês, ó Vem aí Quem não recebeu Me diz que eu vou trazer depois mais Chega aqui, Carla Vai abrindo aqui Os meninos aí Vai abrindo aí, ó Vou abrir e tu grava mais Não tem nada não Vou gravar você não Vou gravar de jeitinho Olha aí Tá abrindo aí, ó Os meninos estão sem chinelo, ó Tudo de chinelo para vocês aí Olha a sferinha aí, ó E aí, tu tá boa? Boa mesmo? Cadê a outra irmã? A maiorzinha É clara É clara, né? É clara, né? Pronto Conversei com ela ontem aqui Dei uma força a ela Certo? E diga a ela que se precisar de mim Estou à disposição Para ajudar ela no que ela precisar Certo? Tudo bem, certo Ai, meu bonequinho que não está agora Ó, é todo boizinho, hein? Aí, ele disse que sim É show Aí, Leandro ali Tá bom, Leandro? Hoje veio a visita do pai, né? É isso aí É show É, mãe Pode entregar o menino aí a patinha Porque vai agradecer a tu Tu sabe Dessa vez é nós duas Se você não agradecer É, vai dar certo É, vai dar certo, vai dar certo Mãe, eu sou muito popular na rua, mãe Eita Olha aí, pessoal Tá vendo aí? Ó, veio umas bolachas por menino, dona Luz Neto Veio leite Que estava faltando aí Veio pipoca Certo? Veio uma nota aí Com os valores de tudo Olha aí Olha aí, chave não Chave não Aí vem as notas aqui, ó Umas compras no valor de 300 reais Certo? Tá as notas aí Confira suas mercadorias Suas coisas que veio Que é de vocês Certo? Certo Certo Agradeço o pessoal aí Vou agradecer Meu amor de Deus Eu vou lhe dizer Minha senhora vai agradecer Vai dizer Muito aqui em meu vídeo Ó Muito obrigado, minha gente Pelas sandálias que foram doadas Vai lá Muito obrigado Por as sandálias que foram doadas Eu não sei falar, Carita Eu fui doada Que Deus abençoe todo mundo É Abençoe Olha, deixa eu dizer a senhora Deixa eu dizer a senhora Vai se acostumando a fazer vídeo Vai se acostumando Ó Porque você vai ganhar uma casa E todo dia vai ter vídeo Porque todo dia vai chegar a doação Todo dia a gente vai ter que agradecer Todo dia a gente vai ter que fazer vídeo É Porque o pessoal que estão doando Não sou eu que estou doando não É os espíritos do que eu não reformo aqui Então pessoas até dos Estados Unidos Que lhe ajudam Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro Todo o país De cada um De cada um cidade do país da gente E do país de fora também De cada um pedacinho de cidade Vem uma pessoa Vem uma doação Vem uma mão, amiga É De cada cidade tem um coração a mais, né? Um coração a mais Isso, é Verdade E um amor a mais Continua, continua Ó, tem pessoas que aprendeu a gostar de você Pessoas que nunca lhe viu na vida É, exatamente É Passou a lhe admirar pela sua força De coragem De estar cuidando dos seus netos De estar sempre É De boa vontade É Pra nos receber A gente fica feliz com isso Ah, recebo Certo? Recebe e agradeça tudo É verdade A gente que sabe reconhecer a vida Humilde Das pessoas É É verdade E uma É A gente só tem que agradecer a Deus Primeiramente Primeiramente a Deus Segundo As pessoas que nos ajudam É Porque por exemplo Se fosse sozinho Eu sozinho Eu não conseguiria Dar as coisas que a senhora já ganhou até agora Eu sozinho eu não conseguiria Né? Porque um andorinha só não faz verão Exatamente Então Foi através desse canal que eu consegui Ajudar Várias pessoas Várias famílias Tirando de casa de taipa De moradia É Pessoas que moravam em casa sem chão Só barro Que nem você tá morando hoje aqui ó Pessoal aqui ó A casa dela Você chega aqui ó É piso E aqui ó É chão É chão Tá limpinho Tá Mas é chão Certo? Ele é pedreiro Realmente Ele é pedreiro Mas a condição não tem pra fazer A casa porque ele tem Ele tem seus filhos pra dar de comer Ele tem sua família Então Muitas das vezes É Muitas das vezes a gente Quer fazer mas não tem a condição Né? A mão de obra acaba tem Mas às vezes não tem o dinheiro pra comprar o material Mas Deus é bom Deus é maravilhoso É E vai dar certo Não vou dizer a senhora o dia Nem a hora Mas o dia da senhora vai chegar Vai chegar com certeza Pelo menos Um grande passo a senhora já deu Foi conhecer o canal Reforma aqui A senhora já viu aí Depois do primeiro dia que eu entrei aqui Não partou mais nada Eu tenho certeza que já tem Dado uma mudança né? Isso aí Eu fico feliz De estar fazendo parte dessa mudança da casa da senhora Ele quer vir É E ela fica aí brigando Não querendo aparecer Já me reconheceram nesse vídeo de mãe Elzinha já ligou pra mim Quem foi? Elzinha? Elzinha Elzinha? Sim Mas isso é besteira Esquenta a cabeça na cabeça Quem é que Cláudio tá ajudando? É minha mãe Não tem nada a ver Tu tá saindo nos canais e nem me avisou? Não Não tem nada a ver É besteira, rapaz Não é besteira, mãe Mas eu não gosto muito de ver a foto Você vê que nem no meu WhatsApp eu boto foto É Não vai aparecer não, de jeito nenhum Você só não vai aparecer Você não vai aparecer realmente Você não vai aparecer nesses vídeos Só pro mundo todo Somente Eita Essa família, pessoal É uma comédia É uma comédia É Felicidade 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 Alegria Eita, carro Quando tá a família junta, reunida É uma festa de rapaz, mano Você tem que ter uma de coitinho Você tem que ter feito É Após dar um conselho a ela, Cleber Ela tava doendo Ei Ei Como é? Ela tá Ela se sentiu uma dor Ela se sentiu mal E já ia desmaiando duas vezes Com quente e espinho no coração apertando Aí ela disse Não é sangue circulando Eu digo, não, que eu também tenho sangue E aí Não circula Ô, Deus Neto Vá pro hospital, minha filha Vá se cuidar Não Aí eu disse a ela Que a partir de segunda-feira Eu vou correr atrás De marcar um monte de decisão dela Eu já fui do Recife pra cá Vai continuar fazendo Porque a senhora Do Recife de lá pra cá Significa o que? Não, fosse por isso eu também Foi por esse Mas tem que fazer outro Se você tá se sentindo mal Tem que fazer outro Olha o Carlito acordei Mas eu costuro tua boca Não Não costuro a minha boca não E depois de sair Porque esse Olha o outro Fica uma quebela aí Tu tá vendo Tem que ir, Deus Neto Tem que ir Meu vô, meu vô É, tem que ir Ela vai Deixa a segunda-feira Eu vou A senhora manda Ei Ei Eu vou falar com puro charme Com puro charme Eu vou falar Pra ela dar um dia De princesa a você Pra você arreitar esse cabelo Quer ir? Salão de beleza Vai Vou falar com puro charme Lá na Cachichola Tá bom Ela tem uma parceria com o canal Eu vou falar com ela Ela acha que ela vai ver esse vídeo E ela vai ligar pra mim E nós vai Não Você vai Não, você vai Se você Não, não, não Ó Pelo amor de Deus Eu conheço Charme Não, menina não Só pra ela Conheço mulher Ela é famosa por muito mulher Não, menina não Só pra ela charme Mas não custa nada Tu tentar que é tua mãe Eu sei que é minha mãe Mas eu prefiro que tu ganhe sozinha mulher Isso aí Tu não quer não? Quero não Chegar toda bonita pro marido em casa Ai meu Deus do céu Chegar Ei Desmento Vai-te embora Ele já me achou lindo Eu tô falando pra mim Eita O amor é lindo, né O amor é lindo, né Então é isso aí pessoal É só brincadeira Muito obrigado a todos vocês Agora eu vou ali Chegar o pré-á Pra deixar em casa Pre-á Pre-á é o pedreiro Eu não sei que ele me diz isso